Oi, pessoal! Espero que todos estejam bem. E hoje, a gente vai fazer a continuação da carteirinha multiuso. Então, o que a gente vai precisar? Você lembra do molde que a gente fez? Ele tinha 13 por 23 e com os lados arredondados, né? Então, o que eu fiz? Eu cortei dois pedaços de tecido de tricoline e ainda adicionei a margem de costura, tá vendo? Então, o molde, ele não tem margem de costura e depois você adiciona. Então, eu cortei dois pedaços de tecido de tricoline e mais um pedaço de manta. Esse daqui, na verdade, ele é parecido com um TNT. Ele é uma mantinha bem soft, né? Então, eu coloquei pra fazer o enchimento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ela como uma manta. Então, eu coloquei primeiro a manta e depois eu coloco olhando a parte do forro, tá? Então, os coraçãozinhos vão ser a parte do forro e a parte de floridinho margarida, ela vai ser o nosso tecido direito, tá? Então, vai ser a parte de fora. E o que eu vou fazer? Eu vou costurar com a margem, né, de um centímetro, todo o contorno, deixando uma parte aqui de baixo, olha, aberta pra eu poder desvirar, tá bom? Então, eu vou lá costurar e aí eu venho aqui mostrar pra vocês como que ficou. Olha como que ficou. Eu costurei todo o contorno dele. Deixa eu mostrar desse lado que é mais fácil pra vocês verem. Costurei tudo e deixei essa partezinha aberta, tá? A parte de baixo pra gente desvirar. E aqui nos cantos eu vou fazer uns piquezinhos, porque esses piques ajudam na hora de virar essas partes laterais, tá? Que tem essa curva. Então, não vai ficar franzido, tá? É bem importante que vocês façam e tomem cuidado pra não cortar a costura, tá? Porque senão vocês vão ter que passar depois e aí vai desmanchar a costura. Aqui no cantinho eu também fecho, tá? Eu passo a costura, deixa eu cortar aqui esse excesso. E aí, no cantinho eu também corto esse cantinho, tá? Então, eu faço isso dos dois lados, tá bom? Desse lado e desse lado. E aí, depois eu já desviro, tá, pessoal? E aí, eu vou desvirar por essa boquinha que eu deixei, tá? Então, eu desvirando aqui, eu peguei a tesoura pra ajudar um pouco. E aí, vocês vão desvirar todo ele, tá bom? Depois que a gente desvira ele, ele fica todo bonitinho, tá, pessoal? E aí, eu vou pegar essa partezinha que tá aberto e aí eu vou dobrar pra dentro e vou passar uma costura aqui, tá? Pra fechando ele. Depois disso, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir ele todo pra vocês, pra gente ter a parte de cima, né? Então, eu vou deixar aqui com seis centímetros a parte de cima, tá? Que vai ser aquela, a boquinha, né? Onde eu vou prender depois. Então, essa aqui eu vou deixar com seis centímetros e aí eu marco esses seis centímetros com o alfinete na lateral. E aqui eu faço a mesma coisa, eu marco seis centímetros aqui, tá, pessoal? E aí, os alfinetes são esse guia pra mim, pra me guiar, né? Pra eu conseguir costurar e depois fechar a bolsinha. E aí, o que que eu vou fazer? Agora, eu vou pegar as partes, ó, porque aí, ó, como que ela vai ficar? Ela vai ficar dessa forma aqui, arredondadinha, certo? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dobrar aqui, depois que eu fecho essa parte, né? Eu dobro aqui a parte de cima. E depois, eu vou costurar, tá? E prestem atenção, tá, pessoal? Pra não ficar um pouco torto, tá? E aí, o que que eu vou fazer? Eu vou passar uma costura, fazendo toda a continuação. Na onde tem esse junto aqui, unindo, eu vou passar o retrocesso e no início também, e no final dele, eu passo também o retrocesso, tá? Segurando bastante a costura. Aí, aqui, olha, pessoal, eu já fiz isso, tá? Costurei aqui a parte de baixo toda, fiz todo o contorno e também já fui colocando o retrocesso, tá? Então, ela vai ficar dessa forma. Ela fica super bonitinha, tá, pessoal? Lembrando que eu deixei uma margem de meio centímetro, tá? Não é de um centímetro. Então, eu deixei ela com meio centímetro, fechei a parte de cima aqui, onde tava aberto, que a gente desvirou. Ela fica toda bonita. E aí, agora, depois disso, a gente costurou, fazendo todo o contorno, fechando. Lembrando que eu iniciei com o retrocesso. Aqui, onde tem a junção pra fazer o bolsinho, também passei o retrocesso e fiz o contorno inteirinho. Fechando com o retrocesso aqui e embaixo também com o retrocesso pra unir as costuras. Olha como que ficou super bonitinho. E ela não precisa de um viés, tá, pessoal? Depois que eu faço isso, o que que eu vou fazer? Você pode estar usando, eu vou usar aquele crepezinho, né, que você consegue soltar, tá vendo? Dessa forma. Então, eu vou usar esses pra prender aqui. Mas, se você quiser, você também pode usar aquele botão de pressão, que fica super bonitinho também, tá? Então, eu vou costurar elas, eles aqui, pra gente prender a nossa carteirinha multiuso, tá? Então, eu vou lá na máquina, costurar tudo bonitinho, pra ela ficar dessa forma aqui. Olha que lindinha ela é. Ela, meninas, é uma carteirinha que cabe na palma da mão, tá? Então, você consegue levar ela pra todos os lugares. Deixa eu lá costurar e daqui a pouco eu volto aqui. Terminei, tá, pessoal? Fiz, já coloquei aqui, já prendi, olha. Coloquei um zigue-zague pra ficar bem bonitinho. E aí, olha, essa parte de baixo, eu coloquei a costura bem aberta, tá? Então, eu não consegui, eu não prendi a parte de trás, tá ok? Então, vocês têm que passar a máquina só na parte de cima. E ela vai ficar dessa forma, tá? Se vocês quiserem, vocês também podem estar usando aquele botão de pressão. E aí, olha, vamos lá.